Fala aí pessoal, beleza? Pagano Elásticos na área com mais um vídeo de Master League Online E hoje eu vou fazer aqui o vigésimo episódio Vamos lá aí pra mais uma parte Vamos primeiro mostrar aí como tá o meu time, né? Meu time titular aí é Buffon, Puyol, Zagueiro e Piquet Piquet e Thiago Silva, três zagueiros Lateral esquerdo, Armeiro Direito, Daniel Alves Volante, Xabi Alonso Aí de meias eu coloco o Xavi e o Iniesta E o ataque, Messi e Ronaldo Os reservas, ó lá O Neuer Eu tenho de zagueiros o Pep e o Vidit O B, a lateral Eu jogo de lateral esquerdo, o Bale O Abate, o lateral reserva O De Rossi, a reserva do Xabi Alonso O Snyder Que eu jogo no lugar do Xavi O Robben Ribery, aí tem o Runei, que eu jogo com ele como meia O Agüero, o ataque Ibrahimovic, aí tem o Leno ainda de opção pra se quiser mudar a tática E o Hulk atacante Olha lá como eu deixo a tática, né, olha lá Ronaldo e Messi Xavi e Iniesta, Xabi Alonso aqui de volante E a zaga com três zagueiros, né Eu tive que mudar, tem até lá aquele vídeo lá que eu mudo a tática Que não dava mais pra jogar no 4-3-3 Que eu jogava, tomava muito gol Vamos lá ir pra uma partida E ver se Vê se vem um adversário bacana aí Pra ter um jogo bom Apareceu Wagner Raptor Wagner Raptor Vou trocar aqui Vou colocar o O Runei E aqui eu ponho o Abate Tirar esse aqui Vou colocar o Lenin e o Hulk Se alguma Precisar em alguma hora O time dele Cavani, Davi Silva Thiago Vamos lá Talvez não choque na correria Se for isso é bom Vai ter jogo, né Pelo menos E vamos lá E vamos lá Amigão Mudou ali Do Ross Silva Mandaram uma mensagem pra mim Perguntando por que eu não zero o time Eu não volto com o time No Começo, né Então Já falta pouco tempo Pra sair o PES 2014 Eu voltar assim Sei lá Acho que Não dá tempo de eu fazer um time legal E eu não tenho muito tempo pra jogar, né Faz o trabalho E da faculdade Mas Com certeza aí No PES 2014 Lógico Vai começar O time aí Eu vou fazendo Desse tipo aí Quando o time estiver pronto Eu Eu reinicio o time Mas agora já Já falta pouco tempo Pra acabar Pra entrar o novo jogo aí Que não Valeria a pena Tá pedido o Ronaldo Pedido Opa No abate Ai, caralho Boa Ai, caralho Vamo, vamo, vamo Falta Não Não sei que eu tinha feito uma faltinha aí Por aí A chave Acorda Acorda Meu filho O time tá Bem Marcado Opa 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 Cara Eu tenho que tomar cuidado Ele já Passou duas ali Velho Puta Que pariu Ah Outro pedimento Já tá um filho engordo Essa linha de pedimento Aí Velho Vamos sair no abate Ali Como foi Puta Que pariu Velho Saiu Ai Caralho Tô Perdidinho Confesso a vocês Que eu tô perdidinho Nesse jogo Aí E Rune Pegou Opa Caraca Não vai uma Pro Ronaldo Velho E agora Fodeu Boa Puiol Amor Não é falta não Até de brincadeira Velho Porra Isso não é falta Falta mano Falta só quando sangrar Quando sangrar É falta Não arrancou nenhum membro Nem nada Então Não 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 precisa parar o jogo Merda Merda Cara Eu tô jogando Muito mal Ah Último passe Olha Que jogo feio Da porra Oh Caralho Fodeu Olha que vacilo Velho Mais Por favor Armeiro Caiu Chave Caiu Chave Alonso Caiu Bruno Caiu Desce Isso Pô Bate Acorda Daí Chave Na cagada Saiu o lance E eu ainda perdi o gol E o Ronaldo Só casquinha Mas não deu certo Não 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 Foi isso que eu não tenho ainda Segundo pau Segundo pau Ronaldo Pegou Velho Que jogo feio Da porra Que jogo feio da porra Tá tumultuando ali o meio campo Mas eu não tô conseguindo me livrar Vamos lá Vamos pro segundo tempo Acho que eu vou colocar a gueira no lugar do Messi Vai ficar dois atacantes lá Porque o Messi acaba saindo da área Então ele fica com poucas opções Vejo o passe por entre os jogueiros Olha o Rundo rolando de cabeça Sozinho Boa Thiago Silva Boa Thiago Silva Ai caralho Olha que boa Bola Para o Felipe Rossi Olha, olha Pediram de novo Cara Tô pedindo Pra tomar um gol Assim Opa Ah tá Não sei que era só em tentativa de assassinato Que tinha a falta Olha lá Olha lá Vem a merda Olha só Olha só o lançamento Do Lançamento Do Ligueiro Xa agora Ronaldo Não era pro Messi Vamos Vamos Uhul Muito forte Ai caralho Ai caralho Colocar mais um atacante Colocar mais um atacante lá Tirar o Messi O Messi já deve ter morrido Aproveitar ele que ele apertou pausa Vou apertar também E aí não era que ele desiste Ah Chabe Alonso Olha velho Olha que falta perigosa David Beckham O Messi não morreu não Mas eu vou colocar O Agueiro Mesmo assim Aham Vou reforçar mais o ataque Vou perder a habilidade do Messi Mas eu ganho Ganho mais rapidez Fico mais lá incisivo Na área Pra mudar alguma coisa Ele aí É Mudou pra um A33 Aí Mudar também Né Deixa aqui O Alcoate Hum Alcoate 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 Ai, chave, culpa Caralho, viu? Foi falta agora Ainda bem que ele não deu, porque ia ficar Com o backhand de frente Vamos, chave, vai embora O que foi? Pedido, Agüero Puyão, ganha essa bola Caralho, ganhar do Alcott é foda Speed 150, mano E agora fodeu Lá vem Cavani Ai, caralho Monia de sair tocando De cobertura, de cobertura, de cobertura Perdi Não podia ter perdido esse gol Caraca, se tem pedido é por um milímetro Porra Lavei bola na área Abate, tira Porra, bufou Isso aí aqui no abate Porra, deu o corredor, velho Não, jurou Bandeirinha Eu esperei, cara Vamos lá, Guero Não pode errar essa Pra fechar o jogo Pra fora Opa Vamos, chave Vamos, chave Vamos fazer alguma coisa Caraca Se eu tento dominar Eu saio na cara do gol, velho Fim de jogo Vitória magra Mesmo a vitória, né Olha lá Piquei o melhor em campo Meu Deus Joguinho feio, viu É assim, chegamos ao final Da partida Desta tarde Porra Vamos encerrando também As nossas Aí valeu aí Pra ver aí Que as vezes O cara tem um time mais fraco Mas não Não dá espaço Tudo bem que eu joguei muito mal Mas o cara Não deu espaço não Não me deixou jogar com facilidade Vamos lá Tô com 21 milhões Então, pessoal É isso aí Espero que tenham gostado Quem gostou aí Dá um like Favorita o vídeo Beleza Quem não for inscrito Quiser se inscrever aí No canal Aproveita aí Tá aí embaixo No inscrever-se E assiste aí Os vídeos aí Do Paneláticos Beleza Então eu vou lá Vou ficando nessa Até a próxima Abraço